Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Estamos chegando na área, no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos maiores caminhões do mundo, o Kingworth C510, que chegou a ser equipado com motor V12 e ter mais de mil cavalos de potência. Dá pra acreditar nisso? Mas antes, gostaria de pedir a você apaixonado por estrada que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho, porque você tá ligado que isso ajuda muito o nosso trabalho, né? Agora sim, sem mais enrolação, vamos que vamos, vamos ao nosso vídeo. Todo mundo que é apaixonado pelo diesel com certeza gosta de apreciar um caminhão pesado, carregando toneladas de carga, enquanto aqui no Brasil nós até podemos ter bons modelos, chegando a inclusive tracionar super rodotrens de 11 eixos. O assunto do nosso vídeo de hoje é tão impressionante que parece que estamos falando de um caminhão retirado diretamente de um filme, o Kingworth C510, produzido pela clássica montadora americana, feito exclusivamente para serviços especiais e extra pesados na mineração, e é muito encontrado na Austrália, onde eles já têm essa cultura de caminhões extremamente pesados e potentes, por causa de seu relevo, que é muito plano e facilita o transporte de caminhões como esse. O C510 chegou ao mercado no ano de 2004 e foi naquele período o maior caminhão produzido na história da Kingworth, disponibilizado nas configurações 6x4 e 8x6, ambas as versões equipadas com motor Cummins 600LTA de 19 litros e 600 cavalos de potência, com caixa de transmissão Eton Fuller RTLO 22918V de 18 velocidades. Ou seja, estamos falando de um propulsor com excelente robustez e durabilidade, valendo lembrar que o caminhão conta com gigantescas grades que permitem a refrigeração do sistema. E acima disso tudo, o caminhão ainda tem a capacidade de transportar até 200 toneladas de carga. Dá para melhorar! E o mais engraçado é que dá sim! Isso porque hoje vamos falar também de uma modificação desse modelo, que trouxe melhoras consideráveis. Isso porque no início do século XXI, uma empresa do ramo de mineração comprou um desses caminhões e após alguns anos de uso, acabou sendo deixado de lado, que fez com que esse caminhão acabasse sendo vendido. E a empresa que comprou essa unidade foi a Slingshot Howlett, empresa do ramo rodoviário na Austrália, que decidiu fazer desse modelo um belo de um experimento. O equipando com motor Caterpillar C27-3412, um V12 de 27 litros de cilindrada, que entrega mil cavalos de potência e pode carregar até 400 toneladas de carga. Mas além de todas essas mudanças mecânicas, a cabine também recebeu muitas melhoras, como a adição de uma televisão, um revestimento muito confortável, um forno e até mesmo um banheiro com chuveiro e vaso. Ou seja, basicamente fizeram um motorhome no caminhão. Aqui no Brasil, o limite de comprimento para rodar nas rodovias é próximo de 30 metros para rodotrens. Já na Austrália, mesmo com seu limite sendo de 54 metros e meio, na grande maior parte do tempo, eles também não podem rodar pelas rodovias públicas. Isso porque, normalmente, está ultrapassando esse limite, o que os obriga a trabalhar quase que exclusivamente nos setores fora de estrada. Mas e você, o que achou do modelo? Gostaria que nossa legislação permitisse grandes rodotrens como esse? Conta pra gente aí nos comentários. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço novamente que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho. E foi isso, até o próximo vídeo!